Fala, meu nada, eu sou o Oscar e seja bem-vindo pra mais um vídeo. E mano, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, porque esse vídeo aqui não é de gameplay, tá bom? É outra coisa, que é sobre um canal do YouTube, chamado SamTV. Eu prometo que vocês conhecem, eu tenho 267 mil inscritos. E eu vou explicar porque vocês devem me conhecer. Ou talvez não, né cara? Mas enfim, esse cara é um cara que se dedica muito. Eu não tô zoando, não tô puxando o saco. Ele se dedica muito, porque ele não é qualquer YouTuber. Ao invés dele, né, pôr alguma câmera e falar bosta, né, igual eu faço às vezes. Ou, por exemplo, pegar uma câmera, gravar um react todo cagado e postar. Ou até copiar também, né, ou gravar vídeo falando que foi ele mesmo que postou, gravou, jogou essas coisas. Ou copiar também, essas coisas. Não, cara, ele faz suas thumbs, ele cria o seu vídeo. Literalmente, cara, ele não, tipo, ele é o vídeo. Porque ele cria um personagem nos vídeos dele que é uma animação, né? SamTV é uma animação. Que ele é um alienígena, é. Um alienígena, entre asas, porque na animação ele é um alienígena. E ele revela as coisas de Illuminati, né, do mundo. E, cara, pensa no trabalho que isso dá. Se você assistir o episódio, o filme lá, uma coisa que demora um episódio, 20 minutos, ou um filme, uma hora, duas horas e meia, ou até três horas, o cara passa quatro, cinco horas assistindo um episódio, por exemplo, de Steven Universe, que eu não sei se ele fez, mas eu acho que não. De Jogos de Utilização, que eu sei que ele fez. O episódio tem 11 minutos. Ele passa lá mais de uma hora pra analisar tudo. E, mano, tem, não é todos os episódios que tem uma coisa, né, suspeita, entre aspas. Então, ele dá um trabalho. Além de ele fazer o roteiro do vídeo, além dele, né, fazer animação, ele pensa nas piadas. A animação dele não é nível Hollywood, mas também não é ruim. É até legal você assistir. E, cara, ele é um youtuber que se dedica, porque tem youtubers que eu não vou citar o nome mesmo, porque eu não quero me ferrar. Que são, literalmente, uma máquina de dinheiro. Eles fazem vídeo bosta. Bosta, bosta. Não tenta falar que é legal. Fazem vídeo bosta. Postam 10, 11 vídeos por dia. Obviamente, não é 10, 11 vídeos por dia, mas eu não vou falar quantos. E, cara, simplesmente isso. Um exemplo que eu vou falar pra vocês, que esse aqui eu não tenho medo de falar, que é o Rupi BR. Esse cara é o pior youtuber do YouTube. É o pior. É o pior. Ele, além de roubar as thumbs, além de pôr conteúdo apelativo pra criança, além de ele fazer tudo errado. Ele faz isso pra ganhar dinheiro. Você acha que ele não quer? Senão ele tem que parar, mano. Agora, o SamTV. Ele pode fazer uma piadinha errada, às vezes, mas o conteúdo dele não é pra criança. Ou seja, ele pode fazer à vontade. Não é pra criança. Se você é criança e tá assistindo o canal dele... Mano, né? Aí você fala, ai, Lucas, isso não é pra criança que 12 anos. Cara, 12 anos já é uma idade pra assistir o canal dele. 12 não, vai. Uns 11 anos pra cima, dá pra assistir. Porque você já entende essas coisas, né? Erradas. Que eu não posso falar, porque o meu canal é de criança. Não é de criança, mas também não é pra falar a palavra. Quando eu falo, às vezes eu peço desculpa. Mas, enfim. Esse cara, ele se dedica muito, velho. Se dedica muito. Mas o canal dele tá numa péssima situação. Numa péssima situação mesmo. Que, tipo, as pessoas assistem o vídeo dele e não deixam like. Tipo, é pouca visualização também. E, cara, eu prometi pra ele que eu ia fazer esse vídeo, tá? E não é por... Né? Não é por lá, eu prometi. Eu não fazia a mínima ideia que ele ia ler o meu comentário. Eu coloquei e escrevi porque eu achei que ele não ia ler. Eu achei que eu falei, mano, eu vou fazer. Pode ser que ele não leia. Pode ser que ele nem saiba quem eu sou. Pode. Mas eu vou fazer isso porque eu vou me sentir bem fazendo isso. Então, cara... Eu só quero ajudar, mano. O Santa TV. Eu... Mano, o que eu puder fazer, eu tô aqui pra ajudar, mano. Se eu puder divulgar como eu tô fazendo agora... Tô aqui, mano. O link do canal dele tá na descrição, o primeiro link, tá? Vai lá, mano. Se você não é inscrito, dá uma força, tá bom? Porque é um canal muito da hora, muito engraçado. É mais engraçado que o meu canal, tá bom? Isso eu posso garantir. O canal dele é mais engraçado que o meu. Tem mais coisa que o meu, tá? Infelizmente, ele não consegue postar vídeo. Porque, como eu falei, é uma coisa difícil pra se fazer. Mas... Né? Mas, enfim... Sam. Sam TV. Desculpa, eu não sei o nome dele inteiro. Mas, cara, se você tiver assistindo esse vídeo... Cara, não desiste. Porque o seu canal é um dos melhores do YouTube. Eu não tenho medo de falar que é um dos melhores do YouTube. Tipo... Em quesito de inscritos, não é. Porque você tá longe. De youtuber estar lá... 109 milhões... 41 milhões. Então, em quesito de inscritos, você não é o maior. Nem chega aí perto. Mas, em quesito de se esforçar... De... Pô, mano. Vou passar noites e noites... É... Editando, fazendo os roteiros, esse bagulho aí. Você é um dos melhores, cara. Se não... O melhor. Se eu te falar que você não é um dos melhores, você é um dos melhores ou melhor. Beleza? Mas, enfim, cara. Eu vou acabar esse vídeo do jeito que eu prometi pra você. Que é... A frase que eu escrevi pra você. Sam. Você mudou a sua aparência. Não as suas características. Você vai continuar sendo como era antes. Apenas com um rosto diferente. Você não decepcionou ninguém, cara. Ao contrário. Você tá orgulhando dos seus inscritos. Porque enquanto muitos youtubers com mais de um milhão fazem esses vídeos cagados, com péssima edição, apenas pra formar dinheiro. Você mesmo... Tem... Você mesmo tendo consideravelmente uma quantia pequena, entre aspas, de inscritos. Dá o melhor de si. Sei que não posso lhe dar muito. Mas, ano que vem, esse ano, eu vou fazer o vídeo te divulgando. Esse vídeo aqui. Sei que não é muita coisa, mas pelo menos 15 pessoas vão se inscrevendo no seu canal. Mesmo não tendo intimidade com você, se você quiser alguém pra te ajudar, é só me chamar no Instagram. No caso, vai estar o segundo link na descrição. Tá louco? Segue lá. Não vou divulgar aqui. Obviamente, não é divulgar nos comentários, porque esse é spam. Mas, enfim. Não desista, Sam. Você é um dos melhores canais do YouTube. Não por quantia de inscritos. E sim por dedicação e não desistir. Estamos com você, cara. Então, com essa frase, eu termino esse vídeo. E não se esqueça. Se você quer um canal dedicado... Eu não vou falar, deixa o seu like pro YouTube, não. Esse vídeo aqui não é pro meu canal, tá bom? Esse vídeo é pro canal do Sam. Então, vai lá no canal do Sam. Deixa o seu like no canal do Sam. Se inscreve no canal do Sam. Compartilha com seus amigos. Porque esse vídeo aqui é um vídeo indireto. Porque esse vídeo aqui é estar no meu canal. Só que, teoricamente, eu não tô fazendo pra mim. Eu tô fazendo pra ele. Tanto que se eu tivesse com a monetização, eu não ia monetizar esse vídeo. Tá? Se eu monetizar, eu ia dar o dinheiro desse vídeo pra ele. Tá? Porque esse vídeo é dele. E esse vídeo é 100% dele. Tá bom? A única coisa que não é a minha voz. Mas, mano... Tipo, e a minha opinião? Mas... Cara... Sam, você é um dos melhores, tá bom? Você, cara... Você faz pé, tipo... Ah... Não se inspire em mim. Eu sou um canal fraco. Como você não é, cara? As pessoas vão se inspirar em quem? Em Hulk.br? Que só faz bosta? É muito melhor se inspirar em você, que é dedicado. Que faz bagulho. Passa dias e dias sem dormir. Fazendo animação. Faz um monte de coisa demorada. Porque eu já tentei fazer animação. No meu outro canal, eu fiz uma animação 2D. Saiu uma bosta. Então, 2D eu já sei que é extremamente difícil. 3D eu nem tentei, cara. Nem vou tentar fazer 3D. Porque eu não vou conseguir. Isso é fato. Então, mano... Galera, como eu falei agora há pouco. Vai no canal dele. Se inscreve no canal dele. Mas, cara... Sam, meu Instagram tá aí embaixo, na descrição. Se você tiver assistindo coisa que eu acho que você não tá. Mas, eu tô feliz em gravar esse vídeo. Mas, se você quiser conversar, mano. Se você quiser uma ajuda aí. Eu tô aqui pra ajudar você, tá bom? Então, mano. Foi isso, cara. Eu espero que você consiga voltar a ter as ideias que eu tinha antes. Pra todo o dinheiro que você tinha antes. Só isso que eu falo. Você é muito da hora. Você, cara. Pessoalmente, deve ser mais legal do que você no YouTube. Então, cara. Tamo junto aí, cara. Se você quiser ajuda, me chama no nosso. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like. Compartilhe com os amigos. Se inscreve no canal do Sam. Esse foi o vídeo. E falou.